O servidor Adalto Barbosa de Magalhães está sendo investigado pelo crime de estelionato. Ele é suspeito de simular vendas de terrenos particulares para empresários, alegando que a prefeitura estava com um projeto para fomentar empregos. O município tomou conhecimento do fato pelo próprio Adalto, que confessou para o procurador jurídico. Nós tomamos conhecimento a partir do próprio Adalto, que teria revelado parcialmente a história, que estaria tendo algumas dívidas, estaria sendo cobrado, e que teria feito alguma atitude para poder resolver esse problema dessas dívidas. Mas aí, à medida que a gente foi averiguando e fomos ouvir as pessoas com quem ele tinha dívida, aí eles foram relatando que, na verdade, ele teria alienado ou feito gestões para alienar supostos terrenos, supostas áreas da prefeitura. Mas nenhuma dessas áreas era da prefeitura. Eram áreas da cidade que estavam desocupadas, construções abandonadas. Eles se usavam de um artifício de que esses imóveis tinham dívidas fiscais e que precisavam que esses imóveis iriam a leilão. E que, em razão disso, eles tinham como transferir esses imóveis para empresários. Porque a prefeitura tinha um empreendimento, que era para beneficiar empreendimentos, negócios empresariais. E para pagar certos tributos, dívidas, a vida desses imóveis, a pessoa teria que pagar certas quantias. Então, alguns empresários acabaram caindo nesse conto e pagaram quantias, valores até elevados. Quais foram as primeiras providências tomadas pela prefeitura? De início, nós fizemos uma investigação aqui internamente para saber mais detalhes. E logo, quando nós tivemos todas as informações, levamos para a delegacia, noticiamos o crime. O próprio Adalto teve na delegacia na terça-feira do dia 13 e pediu licença no dia 12. E na terça-feira ele foi na delegacia, contou a sua versão lá para o delegado Marcos Rogério Guerini. Não foi instaurado nenhum procedimento naquela oportunidade. No dia 21, quando nós já tivemos mais informações, ligamos para o delegado e ele nos orientou a ir fazer a notícia do crime para a delegada de plantão. O servidor é concursado pelo município e trabalha há 26 anos na prefeitura. A nossa equipe o procurou, porém ele pediu uma licença no cargo alguns dias antes da denúncia ser feita na Polícia Civil. Outras duas pessoas também foram citadas como auxiliares de Adalto, porém eles não trabalham na prefeitura e não foram localizados pela nossa equipe. Na semana passada, a ocorrência chegou à Polícia Civil e a delegada Paula Daniela Rusa está à frente da investigação. A própria prefeitura oficializou essa denúncia. Foi procurado, a Polícia Civil, esse servidor veio até a Polícia Civil para registrar esse fato, noticiando que o servidor Adalto estaria oferecendo lotes a preço mais em conta para os comerciantes da cidade e que a prefeitura teria um projeto para benefício deles. Então foi um servidor da prefeitura que procurou a Polícia Civil. Além do Adalto, outras pessoas também foram citadas como os autores dessa possível venda? Segundo o servidor da prefeitura, informou que além do Adalto, duas pessoas também foram usadas como secretário, o Adalto apresentava como secretário dele e apresentava os terrenos às vítimas, às possíveis vítimas, que são os comerciantes. Essas serão as providências tomadas pela Polícia Civil? Foi instaurado um inquérito policial para apurar o crime de estelionato e no decorrer do inquérito possivelmente pode acontecer de ser algum crime contra a administração pública, já que o Adalto é servidor da prefeitura e usava a prefeitura e a sala, inclusive onde ele trabalha o prédio da prefeitura, para fazer esses negócios. Até o momento o Adalto, alguma das vítimas ou as outras pessoas que também foram citadas, já foram ouvidas? Não, até o momento não. Essas oitivas estão previstas para a semana que vem, mas apesar disso o Adalto já apresentou um documento que foi juntado a um inquérito policial noticiando o que realmente aconteceu, a versão dele na verdade. Adalto ainda não foi chamado para prestar depoimento, mas um amigo compareceu à delegacia levando um documento onde o servidor alega estar sofrendo ameaça de morte. Sim, o Adalto formalizou um documento, um pedido para ser juntado a um inquérito policial e pediu para um amigo comparecer na delegacia e foi juntado aos autos. Ele narra nesse documento que ele está sendo ameaçado de morte e por isso ele não compareceu à delegacia pessoalmente. O procurador da prefeitura alerta que o município não faz doação de imóvel E que apenas é legal quando passa por uma aprovação no poder legislativo. É possível, não temos certeza disso, como é uma situação nova, nunca aconteceu uma situação dessa na prefeitura. Não tinha autorização de nenhuma das autoridades para fazer isso, inclusive é um alerta para a comunidade, doação de imóvel público ou venda de imóvel público só pode ser feita com autorização da Câmara, dependendo da situação. Tem que haver licitação, é um procedimento complicado, tem que apresentar projeto, tem que demonstrar interesse público, então, obviamente que é um caso único, nunca aconteceu na prefeitura. E a prefeitura teve algum prejuízo na ação desse setor não? Não, em princípio, não foi demonstrado nenhum prejuízo ao erário, até porque essas áreas que foram apresentadas para os empresários, supostamente, são áreas privadas, as áreas que a gente verificou que nos foram apontadas pelos empresários são áreas privadas. Caso fique comprovado a fraude, além de ser preso, o funcionário pode perder a aposentadoria. O nosso estatuto prevê até a perda da aposentadoria, que é a situação dele, em futura. Mas isso, obviamente, vai ser objeto de procedimento administrativo e conforme forem apuradas as situações na delegacia.